Na entrada do complexo prisional, a expectativa pela saída de Wellington Camargo foi grande durante todo o dia. O cantor conseguiu alvará de soltura na justiça, depois de negociar o pagamento da pensão alimentícia da filha de 15 anos. Foi um acordo feito entre as partes e o motivo pelo qual ele realmente não vinha pagando as pensões alimentícias é porque ele está com um problema grave de saúde e ele está muito debilitado e sem trabalhar, né? Tem muito tempo que ele não estava trabalhando, que ele fazia alguns shows, né? Ele virou cantor gospel e em razão dele não estar fazendo mais esses shows e da debilidade dele, ele realmente não conseguiu honrar os compromissos. No fim da tarde, a notícia era de que apesar do alvará de soltura, o Wellington Camargo dormiria mais uma noite na cela que dividiu com o médium João Teixeira de Faria. Isso porque o alvará havia sido enviado para a cadeia pública de senador Canedo, onde ele foi preso na terça-feira. E não chegaria a tempo no complexo prisional de Aparecida. Mas no começo da noite, a reviravolta. Como o documento chegou ao presídio antes das seis horas da tarde, o cantor pôde ser liberado. Agora são quase dez horas da noite. A gente vê aí o carro da advogada de Wellington Camargo deixando finalmente o presídio. Ele no veículo com ela, no banco da frente. A gente vai conversar aqui com eles agora um pouquinho. Vamos ver se ele consegue dar uma palavrinha. Boa noite. Indo embora para casa. Graças a Deus, eu quero agradecer a vocês pelo carinho. Eu estou, infelizmente, não posso falar muito porque eu estou muito cansado. Mas foi algo contra a minha vontade que aconteceu. E agora foi tudo resolvido. Como é que está a saúde? Eu vou fazer uma cirurgia de escoliose muito agressiva. Então, assim, já está marcada. Eu estou fazendo os preparatórios. E devido a isso, foi que teve esse atraso, esse contratempo. Teve esse contratempo e eu jamais furtaria a cuidar de uma filha. Porque eu acho que filho é filho, né? Você considera que já é página virada? Graças a Deus. Graças a Deus. E a vocês que trataram com a maneira ímpar, trataram com carinho. Eu agradeço a imprensa goiânia. Como é que foi lá dentro? Lá eu costumo dizer que não é um lugar para a gente ficar, né? Lá não é um lugar para a gente ficar. É um lugar triste, que dá uma certa depressão. Ainda mais que você não merece estar naquele lugar. Eu costumo dizer que até quem cometeu um crime não é um lugar para uma pessoa ficar. Ainda mais quem está ali porque aconteceu o importuno da vida. Mas é isso aí. Foi muito bem tratado? Foi muito bem tratado pelos agentes. Os pessoal me trataram muito bem. Todo mundo me trataram muito bem. Eu quero agradecer a vocês. Agora direto para casa, ver meu filho, ver minha filha, que foi o problema disso aí. Que eu amo demais. Dizer, filha, papai te ama. Isso aconteceu. O papai não sabia da forma que ia acontecer com o papai dessa cirurgia. Tá certo? O papai te ama muito, tá? Um beijo para você. Enzo, Daniel. Te amo demais. E aí E aí E aí